A cidade de Delfim Moreira, no sul de Minas Gerais, vai ganhar um memorial dedicado ao servo de Deus, Padre Léo. A expectativa com o espaço é impulsionar o turismo religioso e estreitar laços com a terra natal do sacerdote, que marcou a vida de muita gente. Viajar é sinônimo de conhecer lugares e fazer experiências inesquecíveis. E quando o turismo é religioso, o significado tem ainda mais valor. É com este pensamento que o município de Delfim Moreira, no sul de Minas Gerais, se prepara para a retomada econômica a partir da vida de um ilustre filho da terra, Padre Léo. Antes de iniciar a caminhada no seminário, o sacerdote nasceu e viveu na cidade. Trajetória, pregações e testemunhos estão marcados nas mentes e corações dos católicos e agora serão eternizados com a construção de um memorial em parceria com a comunidade betânea. Se você vai a Santa Catarina, você conhece o Padre Léo de Betânia. No memorial de Lorena, você conhece muito do Padre Léo da Canção Nova, da mídia. E o nosso projeto, o nosso sonho é trazer aqui o menino Léo. O menino Léo que cresceu no Biguá, junto da avó, com tantas e tantas histórias. E é esse memorial que a gente quer trazer aqui para Delfim Moreira. A esperança dos católicos é de que, em breve, Padre Léo possa ser beatificado e canonizado pela igreja. Mas isso ainda não tem data para acontecer. O município de Delfim Moreira enxerga na construção do memorial dedicado a sacerdote uma oportunidade de se consolidar ainda mais como vocação no turismo religioso. E de vocação, Padre Léo entende muito bem e certamente estará intercedendo pela cidade onde nasceu e viveu. O anúncio da construção do memorial foi feito no primeiro congresso de turismo de Delfim Moreira. O município já conta com o caminho Passos de Padre Léo, que corta os estados de Minas Gerais e São Paulo, até chegar ao Vale do Paraíba. Nós fazemos questão que a comunidade betânia esteja conosco, para que realmente possa ser a cara do Padre Léo, né? Para poder estar ali recebendo os peregrinos e todas as pessoas que vierem para conhecer mais pertinho onde o Padre Léo nasceu. Para o presidente da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo do Brasil, muito ainda está sendo descoberto pelas cidades com relação ao turismo religioso. A cadeia econômica é a primeira a ser beneficiada. E Delfim Moreira já investindo no Padre Léo, que foi uma história, um ícone, e que com certeza possui peregrinos do Brasil todo que com certeza querem conhecer a sua história. Delfim Moreira agora só tem que se capacitar para receber esse turista. Ainda não há uma data concreta para que o memorial seja inaugurado no bairro do Biguá, onde nasceu o Padre Léo. A certeza, no entanto, é que a cidade onde nasceu e viveu este servo de Deus seguirá sendo marcada pelo testemunho de vida e caminho de santidade. Legenda Adriana Zanotto